Vamos agora aos Estados Unidos para conferir a agenda do presidente Bolsonaro, que já esteve com o presidente Trump nos Estados Unidos, já trocaram camisas e seleções de futebol, mas ainda tem mais compromissos nessa agenda. Vamos conversar com a Núria Saldanha. Núria, boa tarde. Boa tarde, Denise. A gente já está aqui nas mediações da Casa Branca, né, aguardando o momento de ir até o Rose Garden, o Jardim das Rosas, para acompanhar um pronunciamento breve de cada um dos presidentes e também uma entrevista coletiva. Duas perguntas vão ser realizadas pela imprensa brasileira, mais duas perguntas pela imprensa estrangeira. Só um grupo pequeno de jornalistas pôde acompanhar o início da reunião do presidente Donald Trump com o presidente Jair Bolsonaro no Salão Oval. Durante esse encontro, o presidente Donald Trump falou que apoia, sim, a entrada do Brasil na OCDE, mas ainda não está claro se essa declaração significa um apoio formal. Essa era a maior tentativa do Brasil durante essa visita aqui aos Estados Unidos. Então, daqui a pouquinho os jornalistas estão aqui aguardando, um grupo de cerca de 100 jornalistas brasileiros e estrangeiros, para acompanhar essa entrevista coletiva. E depois da coletiva, o presidente vai até o cemitério de Arlington prestar honras militares. O fim da agenda está nesta noite, quando a comitiva inteira, junto com o presidente Bolsonaro, embarcam de volta para o Brasil. Denise? É, Núria, a informação que nós temos, inclusive o ministro Paulo Guedes falou sobre isso, é que os Estados Unidos estariam vinculando essa possibilidade de apoio ao Brasil na OCDE, a saída do país da OMC, da lista de países que têm tratamento especial, então que têm condições mais favoráveis por serem países em desenvolvimento, e então haveria essa condição para o apoio formal ao Brasil. Então, vamos ver se é essa a mesma posição do presidente Trump, não é? É verdade. Aquela conversa ali inicial que a imprensa brasileira aí divulgou e a internacional também, é uma conversa informal, né, dos dois presidentes. Antigamente, nem se falava com a imprensa ali naquele momento, mas como Trump gosta de quebrar protocolos, ele acabou falando ali, respondendo perguntas de jornalistas que questionaram sobre a entrada do Brasil na OCDE. Nada formal ainda, a gente tem que aguardar um pouco para saber até onde vai essa negociação. E, Núria, como é que está sendo a repercussão da visita do presidente brasileiro aí nos Estados Unidos, a sua percepção pela cobertura até da imprensa local? É, a imprensa americana está muito interessada, tem ressaltado que os dois presidentes simpatizam um com o outro, tem pontos em comum, utilizam as redes sociais para falar com o público, né, são também pessoas de temperamento explosivo, que seguem a linha do populismo de direita, isso a imprensa americana tem falado e chama atenção também que são pessoas que se admiravam já, isso falado via redes sociais, sem ter conversado, sem ter se conhecido pessoalmente. Então, os olhos da imprensa estrangeira estão voltados sempre a esse encontro e como os dois estão se saindo nesse primeiro encontro. Muito obrigada, Núria Saldanha. Vamos continuar acompanhando a visita do presidente Bolsonaro. A coletiva deve ser logo. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Marcada para 1h45, horário local, 2h45 de Brasília. O pessoal que eu estou vendo aqui já está se dirigindo para lá. Vou correr também. Vai lá. Obrigada, Núria.